Música Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do sistema Canção Nova de Comunicação A todos vocês a minha saudação e a minha alegria de estar com vocês mais uma vez no nosso encontro semanal Discípulos Missionários O meu desejo é que este nosso encontro possa contribuir para que também você, para que tantos possam se tornar sempre mais discípulos alegres, discípulos generosos de Jesus Cristo alegres na sua fé, alegres por serem católicos, por serem membros da nossa igreja e assim serem aqueles que também levam a alegria do Evangelho aos outros como discípulos missionários de Jesus Cristo Semana passada falei com vocês sobre o Beato Padre José de Anchieta que logo mais será canonizado e olha, estamos próximos da canonização do Padre Anchieta no começo de abril como já foi anunciado Pois bem, hoje eu quero retomar e contar mais um pouco da vida do Padre Anchieta É importante a gente conhecer a pessoa, a vida dos santos No passado, isso fazia parte da formação dos católicos conhecer a vida dos santos, sobretudo de alguns santos da devoção, da estima, santos que a gente gostava mais e os adolescentes, os jovens liam muito a vida dos santos Talvez hoje a gente precisa retomar isso porque isso ajuda, edifica Os santos são exemplos, os santos são inspiradores Os santos são os grandes católicos Os santos são os grandes filhos da igreja membros da igreja que estimulam os outros católicos os outros filhos da igreja a viverem como eles E se são santos, se foram proclamados santos é porque a igreja viu neles uma interpretação autêntica do evangelho Isso é bem importante A vida dos santos é uma interpretação autêntica do evangelho Se tivesse alguma coisa na vida dos santos contrária aos evangelhos, eles não seriam proclamados santos Eles podem estar no céu, certamente a misericórdia de Deus é grande E claro, no céu, há muitos santos que nós não conhecemos cujo nome nunca conhecemos Mas aqueles que a igreja proclama santos É porque a igreja claramente viu na vida desses santos um testemunho válido Um exemplo de bom cristão Uma interpretação autêntica do evangelho Aliás, isso é o Papa Bento XVI que disse naquela exortação bonita sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja Verbum Domini Como é que nós sabemos se temos uma interpretação autêntica da palavra de Deus? Onde é que nós vamos saber da interpretação autêntica da palavra de Deus? Bom, primeiro procurando sintonizar com Deus na consciência Segundo, ouvindo a igreja que está encarregada de dar a interpretação autêntica da palavra de Deus Terceiro, a vida dos santos, diz o Papa A vida dos santos é uma interpretação autêntica da palavra de Deus O padre José de Anchieta Bem-aventurado José de Anchieta que logo mais será São José de Anchieta Grande missionário do século XVI no Brasil Marcou profundamente a vida do Brasil mas sobretudo da igreja no Brasil Como já contei, ele veio ao Brasil com 16 anos de idade em 1554, junto com o padre Manuel da Nóbrega inicia a missão São Paulo Apóstolo em Piratininga, no Planalto de Piratininga onde começa a cidade de São Paulo Em seguida, se empenha muito na educação no trabalho missionário, justamente na missão São Paulo Apóstolo à medida que a aldeia ia se formando a cidadezinha ia nascendo e depois teve um problema sério de conflito entre indígenas e também dos indígenas com os portugueses no litoral do estado de São Paulo Este episódio é conhecido como a Confederação dos Tamoios Os Tamoios eram tribos indígenas muito fortes, aguerridas e que portanto estavam ameaçando os aldeamentos dos portugueses no litoral de São Paulo O que fizeram os missionários? Se fizeram de pacificadores para fazer o diálogo entre as partes sobretudo o padre Manuel da Nóbrega grande pacificador, negociador era um líder, padre Manuel da Nóbrega e portanto, Manuel da Nóbrega com outros companheiros jesuítas foram negociar a paz entre indígenas entre indígenas e portugueses padre José da Anchieta se entregou voluntariamente como refém dos indígenas na Confederação dos Tamoios durante meio ano ficou como refém dos indígenas para dizer é sério nós estamos levando vocês a sério o que nós estamos propondo a vocês é sério não vamos enganar vocês e assim foi feita a paz e Anchieta depois continuou a sua missão em São Paulo, na missão São Paulo também no litoral de São Paulo onde já tinha São Vicente, Santos, Peruíbe e outros aldeamentos e também Ubatuba onde ele escreveu o poema Virgem Maria numa das praias de Ubatuba enquanto ele era refém dos indígenas lá no litoral norte de São Paulo depois Anchieta foi ordenado padre finalmente ele chegou novício no Brasil em 1553 e foi ordenado padre somente lá em 1568 portanto já estava bastante tempo no Brasil e era somente religioso não era padre foi ordenado em Salvador o único lugar onde ele tinha bispo na Catedral de Salvador depois voltou a missão foi para o Rio de Janeiro lá também fundou um colégio mais tarde fundou o primeiro hospital para atender os doentes tantos eram os problemas de saúde no meio dos indígenas tinha epidemias morria tanta gente fundou a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro que tem até hoje eu perguntei justamente ao orçubispo do Rio de Janeiro ele disse sim existe a Santa Casa de Misericórdia fundada pelo padre José de Anchieta no Rio de Janeiro depois padre Anchieta também fundador de missões no Espírito Santo no sul da Bahia depois se tornou responsável também como superior provincial dos jesuítas no Brasil o quarto responsável provincial dos jesuítas no Brasil isto lá no final dos anos 60 anos 70 1570 e tanto quando os jesuítas já tinham 150 missionários no Brasil imaginem só 150 missionários jesuítas no Brasil espanhóis portugueses e de outras procedências e Anchieta como superior missionário superior provincial visitava duas vezes por ano todas essas espadas nas muitas missões e também fundou novas missões também pelo Brasil adentro e inclusive estimulou e ajudou a fundar as missões do Paraguai onde os jesuítas fundaram as reduções ao longo dos rios Paraguai Paraná e Uruguai as reduções do Paraguai Anchieta foi um homem extraordinário missionário de mão cheia um homem de Deus todo assim movido pelo ardor missionário do evangelho mas porque tinha um coração cheio de Deus um coração cheio do desejo de levar a luz de Deus a vida de Deus a salvação de Deus a todos a todos os indígenas ele queria um bem extraordinário respeitava respeitava a cultura deles tanto assim que a Anchieta a cultura brasileira deve tanto daquilo que ele recolheu sobre a cultura dos povos indígenas foi um homem de Deus por isso a sua canonização ser proclamado santo é muito significativa para todos nós para o Brasil todo ele morreu em 1597 1597 lá no Espírito Santo enquanto estava numa missão teve um problema de saúde que se agravou aliás ele veio ao Brasil doente asma artroses depois isso só foi se agravando a vida toda e no final da vida isso se tornou muito grave e finalmente teve também um derrame cerebral em consequência do qual ele veio a morrer e já no seu funeral que foi assistido por muita gente muitos indígenas toda a população do Espírito Santo teve grande amor a Anchieta e ele foi já proclamado apóstolo do Brasil vejam só Anchieta apóstolo do Brasil esse título já lhe foi dado no seu funeral 1597 agora que ele será proclamado santo pelo Papa Francisco ele será um estímulo para todos nós no Brasil para sermos também nós hoje uma igreja missionária tempos muito diferentes tempos mudados tempos talvez mais difíceis do que no tempo de Anchieta mas que importa Anchieta não tinha todos os meios de que nós tínhamos temos Anchieta não tinha televisão como nós temos para falar para tanta gente não tinha telefone não tinha rádio não tinha twitter não tinha facebook não tinha jornal não tinha carro não tinha trem não tinha avião Anchieta se movia evangelizando com a palavra com cartas escrevendo poemas canções traduzindo evangelho para a língua indígena fazendo teatro Anchieta se movia de barquinho a pé apesar das dificuldades de saúde um missionário extraordinário que nos dá um exemplo bonito daquilo que nós também devemos fazer hoje um Brasil diferente numa situação diferente mas onde o desejo de Deus é o mesmo de fazer chegar a todos alegria do evangelho a vida nova de Jesus Cristo que Deus abençoe a todos São José de Anchieta interceda por nós a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e permaneça para sempre amém Música 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 Amém.